Música O deputado estadual Renato Câmara lança oficialmente a sua campanha em Dourados nesta quinta-feira às 19h na Seleta. Como é que é, como é que está o coração, deputado, uma vez que o senhor tem concentrado as suas ações aqui para Dourados? Toda disputa é apreensiva e eu dou o pontapé inicial da minha campanha aqui em Dourados, na Seleta, reunindo toda a nossa militância. Eu que presido o MDB aqui em Dourados, estou chamando, convidando os simpatizantes, os amigos para participar desse grande movimento político. Como é que é ser um nome importante diante de uma campanha do MDB, já que o senhor tem sido solicitado pelo partido para passear, para andar, para caminhar, pedir voto? Em toda essa região de Anaurilândia, Porto Murtinho, eu sou o único deputado estadual com mandato que apoia o nosso candidato a governador, Júnior Mock. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Eu que sou presidente do MDB e MDBista histórico, ter essa missão de levar também, além do meu nome, que é o I15150, que é o meu número, levar também o nome do nosso candidato a governador, Júnior Mock, 15. Como é que foi esses primeiros anos de mandato? O senhor participou das principais ações na Assembleia Legislativa? Eu tinha uma experiência no Executivo, fui oito anos prefeito. E do Legislativo, nós não temos uma caneta. Nós temos que fazer as discussões, os embates, as indicações e temos a conquista de ser um dos deputados que mais apresentou projetos de lei. São mais de 70 projetos de leis que têm mudado e melhorado a vida do sul-mato-grossense, do doradense e também as nossas frentes parlamentares. São três frentes que eu coordeno, a de regularização fundiária, do direito da pessoa idosa e das unidades de conservação. São mais de 36 audiências públicas onde nós conseguimos ali extrair necessidades importantes para fazer o debate na Assembleia Legislativa. O que o MDB apresenta de novo, deputado, para a população que está um pouco descrente nos políticos? Nós não podemos colocar os políticos na vala comum. É como o esporte. A seleção brasileira, ela joga e perde o jogo. Você vai tirar todos os jogadores e colocar todos novos? Ou você vai ajustar a seleção brasileira para que ela possa jogar? E o mundo político é da mesma forma. Só que o técnico do mundo político é a população. Então, aqueles que estão demonstrando resultado, que estão trabalhando, que estão se empenhando, que são de mãos limpas, que é uma obrigação de todo cidadão, esses merecem ficar. É assim também na política. E por isso que nós temos todo um trabalho prestado. E agora, com o senador Moca, 151, que tem milhares e milhares de ações em Mato Grosso do Sul e em Dourados. Também o Júnior Moque, com a sua experiência como presidente da Assembleia Legislativa, que fez uma revolução. Conseguiu, com os ajustes na Assembleia Legislativa, economizar mais de 100 milhões de reais e devolveu ao governo do Estado. Hoje, a Assembleia Legislativa, ela é mais enxuta, ela é mais eficiente e é isso que nós queremos agora para o nosso Estado. Um governador como o Júnior Moque. Reforçando, então, nesta quinta-feira, 19 horas, na Celeta, lançamento oficial da sua campanha. Lançamento oficial, todos estão convidados a participar, para ouvir as nossas propostas, para saber das nossas conquistas. E também conhecer os nossos candidatos a deputados federais e deputados estaduais. E o nosso governador, Júnior Moque, o senador Moca. Então, todos estão convidados para participar desse movimento democrático do MDB, nas seletas, 19 horas, nesta quinta-feira.